Tomou posse o novo ministro da Agricultura, Neri Gheller. Ele garantiu a manutenção dos principais programas da pasta, dando prioridade ao Plano Safra 2014-2015. A linha de crédito, comercialização e o seguro, as três diretorias que são o pilar do Plano Safra, todos eles vão ser importantes. O seguro, nós vamos acompanhar as demandas, em cima disso nós vamos discutir se precisamos ampliar o recurso ou não. Então, o crédito, com certeza, os programas principais vão ser mantidos, tais como a armazenagem, o Pronamp, o programa de ABC, os investimentos que são muito importantes em termos de fortalecimento, inclusive da indústria de equipamentos agrícolas, gera emprego, renda, mas principalmente moderniza o campo. Então, esses principais programas, com certeza, vão continuar. Vamos discutir algumas novidades que vão estar por vir. Eu não posso adiantar ainda porque não tem nada definido.